Fala galera, aí ó, o povo aí pegando, discão aqui já pré-aquecendo, hoje tem dois aniversários que é do meu amigo Matheus, que tá filmando aí, tá tremendo, que nem vara verde aí, mas faz parte do negócio e tudo mais, e ele vai fazer uma receita dentro desse vídeo também, e o meu amigo preto, preto, meu compadre lá do Ponte Arreia também, um abração pra todos, e vambora, e aqui ó, chega pra cá, é o local aqui, o local aqui é, você disse do meu amigo Agnaldo, então, obrigado, né, mete uma facona da Mundial, tá com ventinho, então, mais uma charla de SP, tudo mais, vamos ter que fazer valer isso aí, né, então vem, chega pra cá, então aqui nós vamos começar com o torresmo, tá, olha, olha a qualidade dessa barriga, isso aqui é dos aniversariantes, ó, qualidade, top, né, começamos com o torresminho, que eu vou fazer, aqui ó, a linguiça da Colônia, né, que o pessoal fala que é a linguiça caseira mesmo, uma minelinha aqui, e outra aqui que é uma sobrepaleta suína, que o Matheus vai fazer pra gente, eu vou orientar ele, é lógico, né, vou dar algumas dicas, né, mas ele vai fazer a soma e a paleta aqui, ó, caprichada, tá bom, vamos pro vídeo e vamos simbora, tá aqui ó, tem a faca de trabalho aí, ó, uma dica aqui ó, tá muito quente, tá bom, tá, então, você pega uma cachaça, uma cachaça boa, tá, vou pegar essa aqui de uma família, ó, e vai dar uma aliviada na chapa, leve aliviada, ó lá, começa a cozinhar primeiro, se ele vai, ele vai dourar muito rápido, e ele não vai deixar o sabor, se o torresminho não tem que deixar. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.